A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL The legend of dog ostrich This is one of our secret They are the ones who love to ut The song is Benique You don't cry She's here It's a music Não, 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 não. 3 Um, Mr. Samu, com a mão na vida Dejei amareceram, simuaiam, entende? Ha, ha Ivo, ah, Ivo, ah, Ivo, ah Ivo, ah, Ivo, ah Ivo, ah, 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 Ivo, ah Ivo, ah, Ivo, ah Ivo, ah Ivo, ah Ivo, ah Ivo, ah Ivo, ah Ndjwanei moine Ndjwanei moine Ndjwanei moine Ndjwanei moine Ndjwanei moine Mr.Samo Coi gamo na vida Dejei maraceron Shimwayon Dende Ivo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dilegurira 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 Matira Matira Na matira Ele é kupa dirisa Kufuna mwana Kupera chepa chepa nyora Kufuna mwana Kupera chepa chepa nyora Kufuna mwana Dinamo a nebi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Essa música não faz rapido, parece que está mandando para o filho de novo. Top de fazer rapido. Fala bem. Também você não consegue falar. Já eu vejo você. Não consegue falar. Agora vejo, não fala? Vejo, fala. Fala pouco, mas fala muito. Como quem te disse que fala pouco? Quem fala pouco é você porque não tem voz. Tem voz de você? Tenho voz. Essa voz que estou a tirar, saiu de onde? Você chama de voz? Agora saiu. Chama de voz? Chama de que? Para mim chama de Kurokunda. Kurokunda como assim? Veja essa música. Agora vamos dançar na América. Sim. Essa não foi a música dele. Essa não foi a música dele. Essa não foi a música dele. Agora vamos dançar na América. Agora vamos dançar na América. Agora os americanos vão dançar na avião. Sim, vão dançar. Na avião não quer caí. Conheça a música, mas vai caí. Não vai caí. Avião vai vibrar até 10 segundos. Agora você... Você por que usa o sabote de super-en-me? Para ser força super-en-me para ir? Ahn? Não é rá, Nath. Tem o nome, é rá o quê? Cristo Samu. Não pode deixar ele se vire para a casa. Esse é roubo esse. Travei essa camisa dele. Foi em Catara. Você chega em camisa dele e está com fóra. Quando foi fódeado com Catara. Não pegou a coruna dele. Pegou a camisa dele. Esse. Não é coruna, Nath. Não é coruna isso aqui. É coruna. Não é coruna, Nath. Brincado já foi embora. O Dath foi embora. Mas me permite falar em português, correto. Agora eu falo em português. Não é agora, Nath. Eu falo em direto. Tá bom, Nath. Quer casaco? Revo. Ei, esse casaco, você não caiu o coiso, Bá. Revo tudo. Quero dar à Mr. Samu. Mr. Samu, é para me pagar o voo para a América. Não quero ir de energia. Sofrer muito essa fia de gorongosa para lá. Para pagar um coiso para mim. Estão te fazer o mesmo que você odeia? Você deseja odeia para me pagar? Como eu falo? É uma canceledão. Essa coisa é uma China. Vai vender agora, para mentir dinheiro ou não? Mentir dinheiro para o mesmo que você odeia? Mas não. Vamos não pône a energia. Não perso. Reso? Sim. Para o quê? Esse casaco e a essa gravata. Não existe quem vai devituar esse casaco? Esse casaco que ele mandou a ser cristobrôn. Vamos, não sabia o que existe, cristobrôn? Amigo é Diamond! Amigo é Diamond, você está... Você é amigo do outro, você não vai falar para discutir. Você sabe de quem? Até a próxima! Eu vou te mandar para fazer essa música. Você vai no WhatsApp. Tem o WhatsApp, tem o telefone no WhatsApp. Tem! Não tem você! Não tem a camisa no lavo você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Corta, mafioso!